Olá meninas e meninos, iniciando mais um videozinho aqui pro canal e no vídeo de hoje lindeza é da hashtag o outro lado do crochê. Espero muito que vocês gostem aí, que vocês se animem a fazer o seu crochê de acordo aí com a sua realidade, de acordo com a sua rotina. Hoje o que a gente vai estar produzindo peças com apenas uma cor. Então cada uma de nós produzimos aí pecinhas com apenas uma cor. E quem adivinha a cor que eu escolhi? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar amando saber. Pra quem me conhece, sabe realmente aí a cor que eu amo, gente. Rosa, isso mesmo. Escolhi a cor rosa pra poder fazer esse trabalhinho com apenas uma cor. Mas antes de estar mostrando e falando aqui os materiais que eu usei aqui pra produção dessa pecinha, eu vou falar pra vocês os nomes das meninas que participam aqui da hashtag o outro lado do crochê. Criarte Crochê Natália, que é a Nath. Tem o crochê da Manu. Tem o canal da lindeza Roseli Crochê e Dicas. Negra Atelier. Artesanato da Vilma. E o meu canal. Agora eu vou deixar pra vocês a vinheta aqui. E depois logo em seguida eu mostro pra vocês o material que eu fiz, gente. Mas ficou lindo. Lindo, lindo, lindo. Essa produção super fácil e econômica. E lembrando, depois se você já assistiu aqui o videozinho, vai lá no canal das lindezes pra ver o material que eu vou fazer aqui é a minha pecinha de apenas uma cor, gente. Eu vou tá utilizando aqui, é esse barbante que eu recebi lá da cerqueira Armarinhos. Eu vou deixar pra vocês aqui. Recebido lá do cerqueira Armarinhos. É o Supremo, gente. Eu vou tá testando aqui. Eu não usei ainda desse barbante. Então, eu vou testar e vou falar pra vocês o que eu achei desse barbante. É de numeração, é o rosa e é claro, na cor 0010. Olha que lindo. E aqui a agulha é indicada de 3 a 3.5 milímetros. E ele, o tex é 931 e 627 metros. Então, vou trabalhar com rosa que eu sou apaixonada aqui. Também vou usar essas pérolas de numeração 8, gente. Olha que lindeza. Esse pacotinho aqui, eu comprei há um bom tempo e eu paguei no valor de 40 reais, ó. De numeração 8. Então, tem bastante pérolas aqui. Vou usar a minha agulhinha de 3.5 milímetros pra fazer essa pecinha e uma tesoura aqui para usar remates. Vou produzir. Daqui a pouco eu volto mostrando o resultado final pra vocês. Lindezas! Finalizei aqui as minhas pecinhas de apenas uma cor, gente. Eu tô admirada do resultado que ficou. Eu achei que ficou muito, muito lindo. Nossa, gente, olha que graça! E também eu vou falar pra vocês que eu fiz a videoaula, está disponível aqui no canal. Fiz do meu jeitinho e ensinei como que eu fiz aqui pra aplicar a pérola sem precisar tá cortando o fio do jeito bem facinho. Se você tem vontade de fazer e ainda não fez, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o tanto que ainda me sobrou, ó. Me sobrou esse tanto aqui. Eu fiz três pecinhas. Eu acredito com esse aqui, ó, eu vou tá fazendo um menorzinho ou vou tá fazendo três porta-copos. Eu vou colocar aqui a minha balança só pra vocês terem como base quantos que ainda me sobrou, ó. 178 gramas. A gente desconta 35 do cone vazio. E ainda me sobrou esse tanto aqui, gente. Que ainda dá pra fazer outro trabalhinho. Ou eu faço o porta-copo, três porta-copos ou um menorzinho, o de chá pra completar aqui esse kitzinho. Mas eu realmente, ó, apaixonei aqui pelo resultado. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem. Uma pena que não tá a cor real aí pra vocês, ó. Tá um rosa mais escuro. Esse rosa é lindo, gente. Aqui, ó, eu apliquei a minha etiquetinha da Samira. Gente, essa etiqueta é linda. Se você ainda não tem, eu vou deixar o contato dela aqui pra vocês. Fazer o seu orçamento com um precinho super em conta. Então, vou deixar pra você poder tá colocando aí nas suas pecinhas de crochê. Olha, gente, com a perna. Que lindeza que ficou. Nossa, eu tô encantada. E esse joguinho aqui, gente, é um joguinho meu. Fiz pra mim. Pra cor real aí pra vocês. Gente, essa cor é linda. E esse barbante, gente, eu amei trabalhar. Achei ele super macio. Nossa, eu gostei bastante desse barbante da Supremo. Aqui, ó. Tô até com a etiquetinha aqui dentro, ó. Eu realmente, eu gostei bastante. Teve uma lindeza, falou pra mim nos comentários que eu ia gostar. Realmente, eu gostei de trabalhar com esse barbante. Aqui, ó. Me rendeu um total de três, ó. Todos já arrematei. Já coloquei aqui a minha etiquetinha. Olha que coisa mais linda pra mim montar aqui uma mesinha posta aqui em casa. Também dá pra você utilizar aí as suas sobrinhas de linha e fazer ele colorido. Se você preferir também, não precisa estar colocando pérolas. Mas, gente, eu sou apaixonada por pérolas também. Então, resolvi estar colocando aqui. E aqui eu vou colocar o vasinho, gente, pra vocês verem. Olha que lindo que fica. Então, essa foi a minha produção aqui de apenas uma cor, né? Utilizando aí apenas uma cor. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou o joinha, deixa o joinha aqui nesse videozinho. Compartilha aí com uma amiga e com um amigo. E vai lá no canal das lindezas pra ver se produziu com apenas uma cor. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo no seu coração. E até o nosso próximo vídeo.